Oi meus queridos araricos do Brasil e do mundo olha quem chegou aqui para o nosso canal no YouTube eu mesmo Claudinho artesão direto de Marcelo Alagoas o anjo das orquídeas do YouTube também do Facebook do nosso queridíssimo grupo Orquídeas do Brasil Ararinha Azul e sempre que eu apareço eu apareço falando de orquídeas e trazendo dicas importantes muita gente fica me perguntando Claudinho como é que se molha orquídea como é que tu faz para molhar as tuas orquídeas bom em tempo de calor no verão a gente muda todo o cuidado com as orquídeas a gente certifica que ela tem que ficar úmida o ambiente tem que ficar bem agradável para ela porque tá muito quente mesmo no Nordeste hoje eu acordei com dois quentes e um fervido por quê porque tá muito quente gente de 29 horas da manhã que tava a 30 graus eu passei mal de Jesus do céu lembro logo das minhas plantas então eu a gente vai nesse vídeo mostrar como eu molho minhas plantas eu tenho algumas espécies de orquídea como de merandra cataceto em cicla catileia eu também tenho outras plantas uma vegetação que traz mais o equilíbrio para as orquídeas lembra do joinha então esse joinha para vocês curtir os nossos vídeos compartilhar para os amigos se inscrever no nosso canal e clicar nas notificações receber todas as notificações possíveis porque sempre que o Claudinho aparecer trazendo dicas e informações importantes sobre o aplicativo de orquídeas você vai ficar antenado você vai ser notificado o cirinho vai fazer e você vai aprender tudo com a gente e olha só Claudinho mostra mais a gente aprendeu tanto com você a gente aprendeu a dica do Fedorentinho que foi a gente que trouxe para vocês né lembra dos dois punhados de feijão cru numa bacia com água durante cinco dias não passa no liquidificador não é conversa fiada não muda a receita faz como Claudinho ensinou porque nosso vídeo já foi visto por quase 100 mil pessoas ele arrasa e deu certo tanto no Brasil como em outros lugares estão querendo modificar receita não pode não vão na onda tem gente que já tá se achando que já sabe de tudo e já querem mudar não não inverte gente esse essas dicas é a que eu uso dentro de um cultivo bem prático simples com exatidão funciona para mim funcionou para um grupo de quase 42 mil ararico chegando 43 muito obrigado beijo obrigado 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 pois é e também para o YouTube que tá com quase 15 mil seguidores um total de quase 100 mil araricos que gosta do Claudinho da simplicidade de uma forma simples única e irreverente o rosto sempre o seu bode meu Deus coisa linda obrigado senhor tudo brincadeira para vocês muito obrigado então querem aprender como é que eu molho minhas plantas mesmo uma variedade muito grande então gente é assim eu sei que muita gente mora em apartamento desculpa quem mora em apartamento não vai ser possível molhar dessa forma mas como eu moro numa varanda né aliás eu moro numa casa com varanda lembra da casinha branca eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher ter uma casinha simples de varanda um quintal e umas orquídeas para ver o sol nascer pois eu tenho um pouquinho Deus me deu porque Deus ele sonda os corações da gente então quero agradecer a ele a vocês pelo carinho vamos aprender como molha quem tem espaço então preparei uma mangueira aqui são muitas espécies a gente faz assim gente desde os catacéticos passando pelas incisias pelas capiléias a gente livra só os cistopódios mas a gente faz isso ó a gente começa a molhar no período bem quente eu molho também o chão o chão é importante deixar sempre úmido isso favorece as orquídeas a umidade do chão se eleva para cima as raízes que estão expostas das orquídeas acaba que absorvendo toda a umidade criando uma atmosfera favorável para o enraizamento para o crescimento para a floração para plantas se se manter nutrida porque se desnutri o que é que vai acontecer as folhas vão cair ó aqui é um cataceto não é o cistopódio cistopódio tá atrás ó um banho rápido não precisa ser um banho demorado a gente vira para o outro lado para a rodriguezia ó ó molhou pronto Dendróbrio anosmo molhou pronto falenopse jogam a aguinha pronto sem demora o que faz matar as orquídeas não é molhar as plantas e sim o tempo que se passa molhando as orquídeas o tempo é determinante para sobrevivência das espécies aracni aracni as raízes são bem expostas tá voltada para o sol demora mais um pouquinho ó por trás o cistopódio o cistopódio começaram com floração um sereninho de água terminou pronto porque eles estão todos com arte floral se exagerar abusar nas regas todos os brotos toda a floração as arte floral do cistopódio eles têm de apodrecer importante o cistopódio ele tem que ser sempre elevado buscando o sol nunca a planta e seu cistopódio misturado com água como muita gente fala por aí uns doidos não pode porque ele apodrece a medida que vai se molhando com a água da chuva com você os pseudobulbos da planta que a parte que armazena todo nutriente da planta acaba que apodrecendo então não vai na onda porque é bem complicado cuidar do cistopódio a gente tem mais de 10 vídeos no nosso canal aqui é só você procurar tudo sobre cistopódio coloca Claudinho arte ofício espaço cistopódio e aparece para os vídeos assim que tem aqui ó molhou molhou o cataceto molhou as braçábulas molhou o outro cataceto molhou as ceboletas só assim gente molhou o piso molhou as paredes eu molho também o teto porque tá com as nuvens e parece que pés ó eu faço uma chuva artificial porque porque climatiza também todo o espaço da varanda isso vai favorecer os meus animais vai me favorecer vai favorecer principalmente as orquídeas que é o que a gente quer o espaço fica climatizado fica um edificado fica um espaço agradável e favorável para as orquídeas então quando você vê o lugar muito quente onde você cultiva as orquídeas faz dá uma solução molha o piso todinho sem concentrar rega diretamente na planta eu molho o portão eu molho as paredes eu molho todos os cantinhos da casa e não tô nem aí nem aí nem vou chegando quem quiser achar bom porque eu eu faço isso que tem gente que se incomoda tô nem aí ó tô nem aí tô nem aí o importante é que as orquídeas estão bem eu já paguei a conta da água graças a deus ninguém tem nada a ver com isso eu estou feliz beijo tchau gente